E pra mim foi muito interessante eu participar dessa oficina. E quando a gente teve que montar e fazer uma história, rolou um pouco muito estresse, né? De você filmar, de você... Coisas que dão errado. O que eu queria saber de você? Você já passou por essa situação? Eu acho que deve ter passado, né? Assim, já teve um momento assim, você falou assim, ah, eu não quero mais fazer isso porque está muito estressante. Você já se viu nessa situação assim, entre todo mundo ali? Acho que tem um momento que vocês trabalharam aqui, que é a função de produção e direção. Teve alguém que você ficou na direção ou todos dirigiram juntos? Não, mas cada grupo se desenvolveu de um jeito diferente. A gente dividiu três grupos, e aí dentro de cada história que eles começaram a desenvolver o roteiro, eles mesmos foram se adaptando, assim, às funções. Sim. É, porque você produzir... Produzir é o que dá isso muito, né? Eu acho. Não é não. Porque, né? Eu acho que assim, porque... Esse estresse todo, quando você vai atuar, você não tem. Você está ali para atuar. Então, normalmente, é a coisa assim... A produção... A produção te... Cobre. Você fica... Claro, você passa, você sente o estresse das outras pessoas. Na verdade, o exercício é você sentir o quanto menos possível, porque você não vai poder ajudar e pode interferir no seu trabalho, né? É uma relação delicada, assim. Você não passa ao largo, porque você sabe o que está acontecendo, mas, às vezes, você não pode se envolver completamente, porque você não pode ficar preocupado com a chuva que está caindo. Você tem que fazer a sua cena. E é tão difícil já fazer uma cena ali, atuando, que se você ficar pensando nisso... Cada um tem uma função, eu acho, sabe? Cada um se preocupou com a sua parte. E é bem importante, eu acho, também, respeitar o espaço das pessoas e respeitar o trabalho dela. Não querer ficar interferindo em tudo, o tempo todo. Não, cada um faz uma parte. Eu não sou responsável por tudo. Né? Então, eu não senti isso ainda. Agora, o que eu posso falar é o problema de outra coisa. Eu fiz uma experiência, esse ano, lá em Curitiba, que foi uma experiência que eu produzi e... Não dirigi, porque a gente não elegia um diretor. Então, eu não dirigi sozinha. Todas a gente fez uma coisa coletiva. Era um trabalho coletivo. A gente não tinha dinheiro nenhum. E a gente resolveu fazer as ondas da Virginia Woolf. Uma amostra... Mas, na verdade, não era o trabalho pronto ainda. Era só uma amostra de processo num festival digitado de Curitiba. Daí, eu chamei alguns atores, amigos meus, lá de Curitiba, muito bons atores. E a gente foi fazer esse trabalho. Foi muito legal. Foi muito interessante. Eu acho que é isso que eu estou falando. Essa necessidade que você tem de começar a fazer as coisas por si mesmo. Foi muito rápido. Não foi uma coisa... A gente não tinha dinheiro. Era bem improvisado. Mas eu entendi... Foi muito importante passar por isso porque eu compreendi muitas coisas. Por exemplo, você fazer as coisas sem dinheiro é duro. Não é fácil mesmo. E você não poder pagar as pessoas é chato também. Não é? É legal. Eu acho que tem que ter um movimento, sim, de fazer sem nada se for preciso. Mas eu acho que é legal também alcançar uma maturidade de você ter pelo menos o mínimo necessário para poder dar uma sustentação. Não sustentar a vida delas, mas um pouquinho. e eu acho que é digno, sabe? Acho importante, sim. Então, a gente fez sem dinheiro. E aí, teve coisas que eu não gostei. No grande processo, foi tudo bem. Mas aí, você não pode exigir da pessoa, por exemplo, que ela tenha lido o livro inteiro, né? Porque, sabe? Essa coisa de você virar um burro, né? Outra coisa que a gente fez errado, por exemplo, nessa experiência, é que a gente não discutiu a ficha técnica antes de... Nossa, uma coisa tão amadora, né? Meu Deus do céu. Muito amadora mesmo. Mas, assim, a gente não discutiu a ficha técnica antes de fazer o trabalho. E era coletivo. Mas aí, quando você vai começar a fazer o trabalho, algumas pessoas se interessam muito por aquilo e participam, e outras não. E aí, você fez... Você que adaptou todo o texto com uma pessoa, né? E aí, você... Quando você vai colocar uma ficha técnica, as pessoas ficam putas com você depois, sabe? Então, acho que tudo... É muito importante ser muito claro, eu acho. Em tudo que a gente vai fazer. Ter clareza, ter transparência. Ter transparência. Pessoal, a gente está perto da hora. A gente vai abrir agora para o público. Se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que é assim... Vou pedir... A Simone vai acompanhar a gente, vai assistir os filmes. Depois, pedir para ela fazer uns comentários e a gente vai começar a cerimônia de encerramento da nossa oficina. A gente se encontra daqui a pouquinho. E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL